E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje, justamente, eu não estou de Professor Heveson, eu estou de Vampiro Heveson. E, claro, o meu ajudante zumbi aqui, Radamés, não é não? Bom, sabemos nós que o Halloween é uma data muito antiga, tá ok? E ela provavelmente se originou do antigo Festival Celta da Colheita. Que é justamente um festival chamado Sanrain. Esse festival teria dado origem a essas festividades, onde eles se comemoravam à noite, giravam em torno de fogueiras e tudo mais, parecendo ser, assim, bruxas e toda aquela questão pagã. E aí a data provavelmente foi cristianizada. A Igreja Primitiva chegou a esses países anglo-saxões, chegou mais ao norte na Europa, na Inglaterra, na Irlanda, na Islândia. Levando também, justamente, levando justamente o cristianismo e abarcando essa data como um dia de finados, um dia de comemoração aos mortos, pois eles trariam uma boa colheita. Muitos já acreditam que a data teria nascido, é, não é, meu amiguinho? Que a data já teria nascido justamente ali, naquele momento cristão, como fosse um dia de finados, tá certo? Falando um pouco mais dessas tradições seculares. Contudo, o Papa Gregório III, ele faz uma festa exclusiva, uma festa exclusiva para acender velas para os falecidos e fazer essas orações durante a mesma data do Xanraim. Então se acendia as velas, se acendia, né, justamente a ideia dos túmulos e tudo mais, para fazer essas orações como fossem finados durante a Idade Média. E isso pegou. Quando veio a Idade Média, pela Peste Negra e pós a Peste Negra, muitos começaram a se fantasiar de caveiras, se fantasiar de monstros, para lembrar a morte, tá ok? Fazer isso de certa forma de uma brincadeira. E isso foi virando uma tradição cada vez maior. Em 1745, nos países ângulos como a Inglaterra, às vezes na Islândia, na própria Dinamarca, na Alemanha, isso foi acontecendo. E com a migração dos europeus para os Estados Unidos, os Estados Unidos virou o carro-chefe do Halloween. E aí, nesse momento, nos Estados Unidos, a tradição pegou forte. Sempre comemorando no dia 31 de outubro, a cultura norte-americana e anglo-saxã se espalhou pelo mundo. E no Brasil também nós comemoramos justamente o Halloween no dia 31. Aí, nos Estados Unidos, é que entra a questão das abóboras com a vela, de rezar e tudo mais. Mas, sendo o dia da bruxa, nós estamos aqui preparados. Você precisa de uma pitada de aranha, hein? Uma pitada de aranha. Ou então, quem sabe, de alguns pobres passarinhos. O que você acha que nós podemos usar? Ou, quem sabe, para fazer um grande feitiço, né, meu jovem Mancebo, Radamés, uma serpente. Não é, não? Agora, o que você mais gosta do Halloween, meu querido? As fantasias! E o que é que você sempre pede às pessoas das portas? As pessoas atravessadas! É isso aí! Então, se vocês gostaram, dá seu like aí, marca o sininho, se inscreve no canal e manda para os seus amigos. Porque agora, um abraço sombrio, porque você já ficou historizado, historizado! E que você quer que eu apareça mais vídeos aqui no canal, deixa o like e também tchau! Tchau! Fique historizado, historizado! Um abraço! Muito bom!